E olha, aconteceu de novo, em um posto de combustíveis ali no bairro Dias Macedo. Gente, foi assaltado mais uma vez. Os bandidos chegaram de moto, roubaram o frentista, roubaram o dinheiro lá do momento que tinha no caixa. Ricardo Lima vai contar pra gente. Vamos lá, Ricardo. Depois que os arredores do posto foram cercados por câmeras, por muros, por cercas, esse tem sido o principal local de onde vem os suspeitos da prática dos assaltos registrados aqui nesse posto de combustíveis que fica no bairro Dias Macedo. Essa aqui é a Avenida Alberto Craveiro, numeral 1200, bem próximo já de se chegar à Arena Castelão. O posto de combustíveis já registrou vários assaltos por aqui e dessa vez não foi diferente. As várias câmeras apontadas aqui para o pátio do posto pegaram parte da ação do criminoso. Ele deixou a motocicleta lá no final, de onde a gente começou a mostrar, e veio a pé. Aqui ele rendeu o único frentista que estava de plantão e tomou o dinheiro com que ele estava justamente para passar troco para os clientes e também o aparelho celular. Uma ação rápida e violenta por parte desse homem que deixou o frentista assustado com essa situação. Eles já não sabem mais o que fazer para trabalhar em paz aqui na região. Somente no ano passado foram seis assaltos registrados. Esse ano, esse foi o primeiro, mas somando todos os casos, desde que o posto passou a funcionar, já ultrapassa as dez ações criminosas realizadas nesse mesmo estabelecimento comercial, como eu disse aqui, à margem de uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. A gente vai conversar com um funcionário aqui do posto, que infelizmente já virou rotina essa situação, né? Sim, sim, já virou rotina. Há bem mais de dez assaltos já aqui, em segurança total aqui para a gente trabalhar. E a gente fica meio cismado, porque a gente tem família, né? E mais a gente precisa trabalhar, né? E a gente fica meio cedo, os marginais aqui da região. Mas infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Fica de mão datada, né? Vocês, inclusive, o rapaz perdeu o aparelho celular, né? Foi, foi. Perdeu o aparelho celular dele, agora tem que trabalhar mais para conseguir conquistar o celular, né? E sem contar na insegurança, né? De toda vida que para uma moto, à noite... É, toda vida que para uma moto, a gente olha assim, meio suspeito, mas fica traumatizado, né? Acostumado com o que acontece rotineiramente. Uma situação realmente de insegurança. É, insegurança total aqui para a gente, viu? E de uma região muito movimentada, né? É, uma região muito movimentada, né? Mas a gente não entende a insegurança que tem nessa área, viu? Nesse caso aqui, esse homem, ele primeiro deu uma sondada para saber quantas pessoas estavam trabalhando, se tinha ou não segurança por perto. Ele veio numa moto, parou aqui nessa bomba de abastecimento e ele abasteceu. Pagou direitinho e aí ele saiu nessa direção. Deixou a moto um pouco mais à frente, esperou passar alguns minutos para que ele pudesse agir e deixando a moto lá, ele veio aqui, a esse local, rendeu o frentista do posto e levou, além do seu aparelho celular, o dinheiro aqui do caixa. O porquê dessa região ser a preferida dos criminosos e os crimes acontecerem com tanta tranquilidade, já que nenhum dos casos ninguém foi preso, é uma incógnita. O grande questionamento é o que fazer para inibir as ações criminosas. O posto, como eu disse, tem câmeras, tem cercas, tem grades, tem muros altos, tudo para evitar a invasão por parte dos criminosos, que antes acontecia por esse terreno que fica aqui atrás. Eles vinham por aqui, invadiam por trás, como elemento de surpresa, e ninguém sequer via. Quando terminavam de roubar, voltavam pelo mesmo local. Hoje, com o acesso dificultado, por causa das ações tomadas pela administração do posto, eles passaram a vir mesmo pela Avenida Alberto Craveiro. E nesse caso, nem era tarde da noite. Era por volta das 6 horas e 5 minutos, quando o posto foi invadido por esse homem, que assaltou aqui o rapaz. Não tem hora para acontecer, acontece durante o dia, durante a noite, porque os criminosos estão se sentindo muito à vontade por aqui. Ricardo Lima, para o Cidade 190. É, a bandidagem está fazendo revezamento direto. Tem bandido de manhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto